O velório de Alisson Bentes, de 3 anos, foi marcado por dor e revolta. Os pais estavam inconformados com a morte do filho mais novo. O irmão de Alisson, que também foi atropelado, continua internado no Hospital Metropolitano. O estado de saúde é estável. Ele quebrou a perna, mas não tem previsão de alta. Já Raimundo Lourinho, que conduzia o veículo, foi apresentado na seccional de Marituba e indiciado por homicídio doloso, quando há a intenção de matar. A caminho do cemitério público de Ananideu, os moradores protestaram contra a impunidade no trânsito. Muitos pareciam descrentes da justiça do homem. Hoje em dia é só a justiça de Deus. É a justiça da terra que não presta. Não presta. Porque se a gente não for para cima, ninguém vai para cima. Isso é revoltante. Depois do momento de oração na capela do cemitério, todos acompanharam o caixão até o local do enterro. E como forma de homenagear, uma salva de palmas foi dada à criança, que teve a vida interrompida precocemente.